Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe pra vocês um vídeo que fez muito sucesso e ainda faz aqui no canal que é sobre o Chantilly Amélia Chantimix. Trouxe pra vocês o batimento, o que eu acho, se ele mudou depois de tantos anos que eu trouxe o vídeo pra vocês e eu vou contar tudinho no vídeo, tá? Então fica até o final. Então espero que vocês gostem do vídeo, chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos lá pessoal, o primeiro passo muito importante é a temperatura do Chantilly em si, tá? Deixa no mínimo 12 horas na geladeira, mas eu sempre recomendo que deixem no mínimo 2 dias em dias muito quentes, colocar aí uns 30 minutinhos antes de bater no freezer, tá bom? Então coloquei na minha batedeira, essa minha batedeira é planetária, a do outro vídeo é uma batedeira comum, eu vou deixar o link do outro vídeo aqui pra vocês verem, tá bom? Então eu sempre começo batendo em velocidade mínima. E assim pessoal, em todos os chantilly's que eu utilizo, marcas ou chantininho, eu começo em velocidade mínima e vou subindo gradativamente, nunca chego na velocidade máxima da batedeira, tá bom? Então eu deixo ali coisa de 30, 40 segundinhos até cada velocidade, né? E eu sempre termino ele com uma velocidade a menos da velocidade máxima. Eu cronometrei aqui o tempo e levou aproximadamente 4 minutinhos pra bater na batedeira planetária. Uma coisa que eu vi que mudou foi o tempo de batimento que aumentou, aumentou não, diminuiu um pouco, né? Antes demorava um pouquinho mais. E outra coisa muito importante, eu bati na parte da noite que já tava mais fresco, porque durante o dia tá muito calor aqui na minha região e quando tá muito calor, dificulta bastante chegar no ponto. Isso de qualquer chantilly. Então por isso que é um pouquinho ruim se você não tem ar-condicionado trabalhar aí decorando o bolo e tudo certinho durante o período da tarde em dias muito quentes, tá bom? Então aqui ó, viu que ele cresceu bastante e isso ele continua legal, que é no rendimento. O chantilly amélia, na minha opinião, de todos que eu já utilizei até hoje, é o que rende mais. Porém, ele tem os seus pontos aí que é os prós e os contras, né? Eu vou falar pra vocês. Então aqui ó, já tô chegando no ponto, que é o ponto que eu vejo que ele começa a soltar ali da minha batedeira, né? Aqui ele está puro, tá bom, pessoal? O chantininho com chantilly amélia fica diferente. Eu vou trazer um vídeo pra vocês em breve também. Então aqui ó, o vídeo tá na velocidade normal, ó. Dá pra ver que começa a marcar ali em volta da minha batedeira, chegou no meu ponto. Puxo ali o batedor da minha batedeira e olha como fica bem marcadinho. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês que uma coisa que peca bastante nesse chantilly aqui é a textura dele que eu não gosto, tá bom, pessoal? Lembrando que eu tô falando dele aqui puro, sem leite em pó, sem leite condensado, sem nada. Somente o líquido do chantilly, tá bom? Então agora eu vou pegar uma espátula aqui pra fazer um alisamento bem breve pra vocês verem. E ó, na questão, pessoal, ele fica firme, ele fica na textura, ele tem uma leveza bem legal. Mas olha a textura dele, você passa a espátula, acaba dando um alisamento ali mais ou menos, porém ele fica com aquele aspecto de talhado. Isso sempre aconteceu, isso não mudou e é um ponto negativo aí, porque pra trabalhar com espátula de textura, bico de confeitar, não fica um resultado legal. Não fica aquele efeito de seda no chantilly, sabe? Mas lembrando, no chantilly fica completamente diferente. Em breve eu trago o vídeo pra vocês. Eu vou fazer o teste virando a espátula pra vocês verem que o chantilly não cai da espátula, então ele continua ali com essa resistência, porém não é um chantilly pra se manter exposto, né? Eu recomendo sempre, em calor, colocar na geladeira, manter refrigerado, porque esse calor nenhum chantilly aguenta, nenhum chantilly, tá? Então, o que peca muito é na textura e no sabor. Ele diminuiu um pouco aquele resíduo de gordura que fica na boca, eu senti isso. O sabor continua o mesmo, mas a textura continua a mesma também, que não é legal. O chantilly amélia, pra mim, pessoal, é pra quem tá iniciando, porque ele tem um custo mais baixo. Fazendo o chantilly ele fica ok, tá bom? Então, pra quem não tem muito pra investir logo de início, eu recomendo utilizar ele pelo custo-benefício. Porém, o meu queridinho é o Norcal na questão de sabor, textura, ele perde no rendimento, mas no restante eu gosto muito dele. Então, eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar o que eu tenho achado dele, né? Se ele mudou, e eu contei aí no vídeo pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. Se quiser que eu traga alguma outra marca de chantilly em si, comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo, tá bom? Então, nosso vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo!